Júlio de 2015, mais um voo de águia. Marcos Mazulo recebia a missão de apresentar o programa Líder Piauí pela TV Antena 10. Do Líder Nato nascia um apresentador, que por meio da comunicação iria reconhecer e contar histórias de grandes líderes. Quem pensava que o Piauí não era peço de liderança, percebeu o contrário. Não importam quais áreas ou funções alguns profissionais seguiam, o importante era ser destaque, ser exemplo e fazer a diferença na vida das pessoas. O projeto Líder Piauí se expandiu em outros formatos, em encontros de líderes. Dizem que a diferença entre um chefe e um líder é... O chefe diz, vá. Um líder diz, vamos. Muito do que foi transmitido nesses quase dois anos de programa mostra exatamente isso. Líderes que dão as mãos, seguem juntos de sua equipe, emprestam experiências e compartilham conhecimentos. Um líder diz, vamos. E não é ainda melhor quando líderes podem acompanhar outros líderes? Mazulo hoje se despede do programa, na certeza de que mais uma missão foi cumprida. Um muito obrigado de toda a equipe da TV Antena 10. Continue o Voo da Águia. Olha, eu acredito que a vida é formada de ciclos. E eu tenho a certeza de que aquilo que fazemos temos que concluir. Pois quem faz as coisas pela metade torna-se um fracassado. E é com esse sentimento de missão cumprida que eu estou aqui, fechando esse ciclo do Líder Piauí. Agradecendo a cada um que fez parte desse grande projeto. Agradecendo a generosidade de todos os líderes que por aqui passaram, mostrando suas histórias, motivando, incentivando cada piauiense que acompanhou toda essa jornada durante os domingos. Agradecer a nossa produção da TV Antena 10, que carinhosamente me acolheu nessa casa. Na pessoa do meu amigo Chesco Silva, Tony Trindade, minha produtora Andréia. Todos que fizeram parte desse lindo projeto. Estou saindo realmente com um dever, com a sensação e o sentimento de dever cumprido. Um dever que, tenho absoluta certeza, vai continuar. Porque é um lindo projeto, é um belo projeto. Motivar pessoas através de exemplos, essa é a melhor forma que nós temos de motivar qualquer pessoa. A seguir um caminho de sucesso. E para finalizar, eu tenho uma felicidade, a honra, de conversar aqui hoje com meu irmão. E também tem uma trajetória, de liderança. Alguém que faz a diferença na vida das pessoas. Frederico Mazulo, sargento das Forças Armadas do Brasil, formou-se em 1993. Desde então, assumiu a função de adjunto no Pilotão de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Aonde permaneceu até 1998. Em seguida, montou sua empresa de realização de eventos. E foi para a área de entretenimento. Assumindo a frente da Banda Way, que posteriormente montou também o projeto do Forró Baby Doll. Agora, permanece no ramo de entretenimento. Sendo proprietário do restaurante Oba Oba. Localizado na zona leste da cidade. E é com o Frederico Mazulo que eu converso aqui. Nesse último Líder Piauí, você que também me ajudou a começar. Você estava no lançamento, cantando, encantando as pessoas que lá estão, Fred. É um prazer ter você aqui. Bom dia. Bom dia. O prazer é meu. Agradecer a todos os telespectadores do seu programa. Agradecer a você fica muito fácil. Já você é meu irmão e, além disso, é um exemplo a ser seguido. Que bom você sair daqui com essa missão. Mais uma missão cumprida. Pois é. E eu não poderia fechar esse ciclo que não fosse trazendo você para cá. Apesar de eu lhe conhecer muito bem e saber que a sua trajetória é uma trajetória de sucesso. Que pode também inspirar outras pessoas. E é com base nessa trajetória que eu quero conversar com você um pouquinho agora. De onde vem toda essa liderança que você exerce hoje? Tanto na sua vida pessoal quanto profissional, Fred? Eu acredito que o Exército contribuiu muito para isso. Passei sete anos na caserna. Foram sete anos, graças a Deus, sempre crescendo. Ao longo dos sete anos eu fui sempre crescendo. E essa liderança a gente adquire lá. Está dentro de cada um. Dentro de cada um existe essa liderança. Agora tem algumas pessoas que conseguem aflorar com mais facilidade. Eu acredito que o Exército contribuiu bastante para que eu tenha aflorado essa liderança aí. E o que fez você mudar do Exército para a área de entretenimento? Se você for observar no cerne das suas atividades, são meio que antagônicas, né? O que fez você trilhar, então, buscar esse caminho do entretenimento? Na verdade, a gente procura sempre, no que a gente faz, conquistar a realização. E eu, no decorrer do meu tempo, lá no Exército também, a gente tinha as nossas horas de brincadeira, a hora de... e os meninos que serviram comigo podem falar isso também com bastante coerência. E lá a gente já tinha as reuniões e aí eu começava a brincar, a cantar, os caras sempre me chamavam, sempre eu estava pertinho ali para fazer uma... quando ia ter uma brincadeira, quando ia ter um pagode. E isso foi dando certo. Quando, logo que eu saí do Exército, apareceu a oportunidade com outros amigos de montar esse projeto. Montar um projeto, inclusive, um deles que você participou. É, a banda Razão de Ser, né? É. Primeira formação do Razão de Ser, uma banda que fez sucesso na década de 90, 2000, no Piauí, né? Onde nós juntamos aí as forças, fizemos esse projeto de iniciar aí. Isso. Graças a Deus, todos os projetos que eu tenho encabeçado têm dado certo, né? Todos deram certo. Teve o Razão de Ser, que depois também ficou andando com as suas próprias pernas, mas foi começado por nós. E logo após aí eu montei a banda Uê, né? E com a banda Uê eu passei 13 anos à frente da banda Uê, cantando, de quarta a domingo, a gente trabalhava bastante. Foi aí que deu um cansaço, assim, um pouco de cansaço, eu dei uma trégua e logo em seguida voltei com o Forró Baby Doll, né? Mas eu me lembro muito bem que antes de você começar com a banda Uê, propriamente dita, você também foi empresário de um cantor que estava aqui no Piauí despontando como um dos maiores cantores do Brasil, né? Na época era o Lobão. Como é que foi essa experiência? Foi aí que deu o start? É, eu acho que eu vi uma oportunidade de dar uma crescida profissionalmente nesse ramo do entretenimento com o Lobão e com a equipe que trabalhava com o Lobão também, que era uma equipe bastante visionária, que via sempre à frente do mundo do entretenimento. E eu acho que eu vi ali uma oportunidade de conseguir entrar com mais facilidade no meio do entretenimento. Daí surgiu, fiz os vários contatos com isso, além de fazer uma boa amizade com o Lobão, que inclusive está no Piauí de novo, um abraço ao Lobão se estiver nos vendo. E a nossa amizade, que é o que mais, acho que o que mais vale no mundo de hoje é a gente conquistar amizades e aproximar. De novo essas pessoas. E aí você começou a cantar. Como é que foi essa experiência desse início? Na verdade, tudo é muito difícil, né? A gente... Tudo é muito complicado, mas... Mas a vontade de cantar era bem maior. Era bem mais forte do que o desejo de que desse certo financeiramente falando. Sim. A vontade de cantar sempre prevalecia. E até hoje, né? Eu acredito que todos que cantam, realmente cantam com a alma, sabem e vão afirmar isso. Independente de quem esteja vendo, a quantidade de público, a quantidade de pessoas, a pessoa que realmente canta com a alma, ela está ali porque quer estar ali. Ela gosta de fazer aquilo que está fazendo. Então, me deu uma satisfação pessoal muito grande. Foi daí que eu vi que era aquilo ali que eu queria. Você emplacou vários sucessos aqui no estado do Piauí, né? Sapujou. Eu me lembro muito bem. Embalava multidões. Às vezes a gente ia para cidades do interior do Piauí, estava lá lotado. E você sempre trazendo as pessoas para o teu lado, descendo do palco, conversando. Isso era um grande diferencial seu. De onde que veio isso? Essa possibilidade de você se comunicar bem? Esse carisma que você sempre imprimiu nos teus shows? Eu acredito que Deus, eu acredito que seja um dom que Deus me deu. E eu todos os dias agradeço a Deus por isso, por ter essa facilidade de me comunicar com as pessoas, principalmente em cima do palco. Às vezes embaixo é mais difícil, mas em cima do palco, em cima de um trio elétrico também, eu consigo desenrolar com mais facilidade. Por conta também da minha trajetória, as micaretas do Piauí, as micaretas do estado. Eu tive a oportunidade de sempre estar puxando os blocos. E fiz várias aberturas de shows nacionais aqui, também no Piauí, fora do Piauí. Já tive a oportunidade de estar cantando, inclusive lá agora nos Lençóis Maranhenses, que você estava falando ainda há pouco. Lá eu cantei para 30 mil pessoas, num festejo de São José de Ribamar, que até hoje é um festejo muito famoso. E, graças a Deus, a receptividade foi sempre muito boa. Daí surgiu a outra oportunidade de eu montar uma banda só de mulheres. Daí eu montei a banda Baby Doll. Fred, eu vou para um intervalo rápido, daqui a pouco eu volto um pouquinho. Quero conversar com você sobre os desafios que você enfrentou recentemente na sua vida. É rápido, você que está nos acompanhando aí, que é o último líder Piauí dessa jornada que iniciamos. Voltamos em seguida.